Hello! Fala alô Sandra. Alô. Carisma Boutique em mais uma super promoção aqui no Shop Tour. Tudo bom Sandrinha? Tudo jóia. Chega aqui, vou mostrar primeiro o que você tem aqui pelo... Olha, presta atenção no preço. Dá uma olhada. Topzinho saindo por 50 cruzados. Tecido, que tecido que tem aqui? Javanesa e Coton. Javanesa e Coton por 50 cruzados. Baratésimos, 50 cruzados. Dá uma olhada nessa regatinha. Tem também... Qual o tecido? Fala aí pra mim. Nós temos um javanesa e viscosa. Javanesa e viscosa saindo por 150? 150. 150. 150. Várias cores. Várias cores, eu tô mostrando só algumas, tá? Camiseta, presta atenção no preço. 99 cruzados. Eu vou mostrar duas. Piquê, né? Em piquê. Em piquê. Eu tô mostrando duas, 99 cruzados, mas tem um montão de cores aqui na Carisma, tá? Agora aqui, bermuda em sarja e brim, é isso? Isso. Sarja e brim saindo por 200 cruzados. O preço tá super bom. Tem um montão de cores, tá? Tô mostrando só algumas. Jeans. Tudo que eu mostrar em jeans, tá 300 cruzados. Olha só, bermuda, 300. Olha essa outra bermudinha, que lindo, 300. Olha essa aqui, olha o detalhe, tá? Olha atrás, 300 cruzados também. E essa outra aqui, olha o detalhe, o rasgadinho que está na moda, 300 cruzados. Camisa saindo por 300 cruzados também, camisa em jeans, eu achei lindona essa camisa. Agora, olha que bonitinho. Como é que chama isso aqui mesmo? É uma jardineirinha. Jardineirinha. Jardineirinha em chambré, saindo por 300 também. 300 cruzados. Olha o preço dessa jaqueta em jeans, saindo por 350 cruzados. O preço tá muito bom, vem correndo, tá? Tem também pro verão, né? Pro calorão que tá aí. Conjuntinho feminino saindo por 400. 400. Você tem mais cores? Nossa, eu tenho mais cores, em viscosa, em javanesa, vários outros. Nossa, então vem rapidinho pra cá, Carisma Boutique, que fica na Rua Augusta, 1371, loja 117. Fica dentro da galeria Olho, Olho, Olho não, Ouro Velho. O telefone é 283-2797. Não abre domingo e vai até o próximo sábado, esse preço? Até o próximo. Bem rapidão, hein, meu? Tchau. Tchau.